É, tá sabendo, né? Porque senão já ia deixar banir, né? Então vamos lá. A Kim falou assim, é melhor não usar caractere especial em passphrase por conta de uma eventual conversão de cedilha por C? Parece que tem algumas carteiras de Bitcoin que não teriam suporte para cedilha e outros caracteres específicos de países. Bom, sem sombra de dúvidas, a implementação pode ser de wallet para wallet e aí não tem muito o que fazer, né? Então, de preferência, assim, é óbvio que caracteres especiais funcionam, mas se rola conversão, aí não dá certo. Tem que ver na wallet que você está utilizando, né? Tem que ver na wallet que você está utilizando. Você pode acabar ficando preso a uma wallet só. Conversão de caracteres em sistemas informáticos, assim, é um saco. Todo dev aí sabe o que é lidar com UTF-8, é Unicode, é conversão de Unicode para UTF. É um saco. E aí você pode perder alguns caracteres aí no meio do caminho e é super normal. A questão aqui não é em relação à tecnologia. A questão aqui é em relação à implementação da wallet, tá? Então, tem alfabetos aí com caracteres, por exemplo, cirílico, caracteres árabes, caracteres asiáticos. Tem um monte de tabelas de caracteres, né? Formatos diferentes. Então, é muito, é muito complexo esse assunto. Depende realmente da wallet. Você, sem dúvida, pode acabar ficando preso a uma wallet, a depender se outra wallet não aceitar aquela passphrase. E aí você não conseguiria, se utilizou um caractere especial que a outra wallet não está aceitando, você não conseguiria recuperar essa wallet, porque você vai colocar a passphrase e ele vai trocar o caractere. Isso quebra LLM também, DMHV, quebra, tá? Principalmente sistemas de conversão de texto para voz. Ele não consegue. Ele não consegue. Algumas acentuações nos caracteres especiais. Para você ter ideia, tem desenvolvimento aqui. que eu tenho que pedir para o LLM não colocar caracteres especiais, emojis, coisas assim na resposta, porque senão ele quebra. Então, eu tenho que pedir, eu peço. Literalmente, eu peço para a inteligência artificial, eu falo, ó, não utilize caracteres especiais na sua resposta, como tá, 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 porque isso pode quebrar. É, não faça, não faça. E quebra mesmo. Tá. Tratamento disso é um saco. Puts, mano. Dá para, é, quando dá para fazer casting, né, beleza, mas é um custo. É, Renan. É, bom, quem é dev sabe do saco de tratamento, né, que tem que se dar para strings em geral. Então, depende da implementação da carteira, né. Tem um movimento aí do tal do UTFU e do pessoal tentar universalizar. Mas, cara, não é todo mundo, né. Não tem uma regra, cada um faz o seu, né. Tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo. Legenda Adriana Zanotto